Somos a voz do esplendor Real-se a razão do carnaval Real-se a razão de todo amor Se você tem força no peito Real-se, Real-se, Real-se Real-se a minha vida e o meu leito Real-se, Real-se, Real-se Mais um, mais um Real-se Mais um, mais um carnaval de glória Mais um, mais um Real-se Mais um carnaval pra nossa história